Música Estamos de volta com o programa da comunidade 12 horas em ponto Uma boa tarde pra você, essa hora é aquela hora que o estômago ronca, que dá fome E eu lembro do Sazon Vamos lá minha gente que o estúdio hoje tá cheio Vamos lá mostrar primeiro as fotos das ganhadoras A gente sabe que a promoção do mês de março era a promoção pras guerreiras, pra mulherada E a gente tinha duas premiações maravilhosas que o Givaldo providenciou, né? O micro-ondas que foi pra Débora Abigail Olha aí, que são as duas crianças, a Débora Abigail de 6 anos e a Dominique Agnos de 2 anos E a mãe dela é a Maria Sueli E a ganhadora da TV, LED 32 polegadas, é a Amanda Paula da Silva do Jorge Teixeira A Amanda tinha feito uma sopa de feijão, tá aqui né Amanda? Amanda disse que tava friozinho, friozinho, eu queria fazer a sopa Tudo bom Amanda? Tudo, tudo Como é que foi que foi feita essa sopa? Vê se vocês se animam aí atrás Tá? Eu tô só de olho em vocês, tá ligado, tá ligado, vai Sopa de feijão sempre é a pedida dos meus pequenos Eu adoro sopa de feijão também Sopa de feijão, principalmente no tempo frio Aí tava aquele friozinho, aquela chuvinha Eu preparei a sopinha pra eles Com o Sazon Feijão ou misturou alguma coisa? Sazon Carne Sazon Carne Presta atenção que dá pra misturar Tá comprovado lá na foto Tá comprovado na foto Põe a foto de novo aí Tá comprovado Sazon Carne Diz aí, Ibira Na verdade, o Sazon, na embalagem dele, ele especifica um produto, mas você pode variar também em outros pratos também, né? Você pode preparar em alguns outros pratos, né? O mesmo falou que usou o Sazon Carne no Feijão, entendeu? Usou o Sazon Carne no Feijão Exatamente, mas você pode variar E o que mais que tu mistura aí, Sueli? Eu coloquei o Sazon Vermelho no frango que eu fiz pra dar depressão Agora, já tinha micro-ondas, Sueli? Tenho Tem, mas é sempre bom ganhar um novo, né? Tem E Amanda Amanda, tu tava falando bolinho de arroz, o que que tu faz com bolinho de arroz? Bolinho de arroz, cozinha, às vezes é aquela sobra do almoço Você pega o bolinho de arroz, o arroz, trigo, ovos, tempero Sazon Qual é o tempero que tu coloca? De legumes Tempero de legumes no bolinho de arroz? Preste atenção, né? Sempre é bom Bira, e aí, como é que é essa promoção aí no mês de março, entregar uma TV aqui pra Amanda E o micro-ondas pra Sueli, nessa mais uma promoção aí de Sazon? Primeiro, agradecer por estarem participando da promoção, né? São clientes que já conhecem o produto, elas já conhecem bem o produto, né? Uma grande satisfação da gente estar compartilhando com essas pessoas que participam da promoção Durante esse ano todo, né, Márcia? Que começou desde o ano passado, né? Que logo, logo a gente vai estar retornando, estamos fechando o contrato agora, recentemente Em abril Em mês de abril, em maio, nós, se Deus quiser, vamos retornar novamente, né? Vamos dar uma paradinha agora e retornar no mês de maio, né? Que é o mês das mães O mês das mães, já é o que a gente já pode estar pensando, né? E que continue comprando o Sazon, né? Como você já fala bastante sobre esse produto, é um produto muito prático, muito fácil Aí você pode fazer vários pratos com ele, né? E misturar, né? E misturar, e o valor custo-benefício que a gente já sabe O mais importante de tudo, o sabor que o produto deixa nos pratos dos brasileiros, das donas de casa Da dona de casa O Bira, que sempre esteve conosco aí todos esses meses, né? Claro que não podia deixar de vir aqui As meninas que estão batendo nelas desde hoje aqui, para elas ficarem animadas E essa é a hora que a gente estoura mais esse nosso canhãozinho Porque eu já falei para o Bira que se ele não trouxer isso aqui, não tem entrega, hein? Não tem entrega Manda beijo Quero mandar um beijo especial para os meus filhotes que ficarem em casa, não pude trazer Luiz, Gustavo, Catarina, Ana e o André Matheus Beijo, 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 coração, aplaude para os meninos E o maridão, né? Eduardo E o marido, Eduardo, se ela não entra em casa Vamos lá, manda beijo também aí Manda beijo, né, Débora? Manda beijo, Débora Mua, mandar para a professora, para a vovó, o vovô, para a minha tia, para a minha dianiceia pra todo mundo pra todo mundo que tá em casa tá ótimo vamos lá, hein atenção Sazô, pode variar, pode repetir estourou, mãe graças a Deus, estourou parabéns pra todo mundo, viu parabéns pra todo mundo, pessoal odeia que eu faça isso, mas eu adoro obrigada, viu, Pira beijo, meninas, animação, tá não fique gostando do chat, não animação, pelo amor de Deus, tá vamos lá, olha só 12 horas e 5 minutos ali pela lateral, ali, pode isso, sai ali pela lateral, isso, obrigado o Pira já até sabe, né, o Pira já até salvou ali a câmera do Ruth reverso 92, o seu jeito reverso de ser, nós temos o nosso agora premiado de hoje, olha aqui, gente tem o VTzinho de novo aí, diretor vamos tentar rolar o VTzinho de novo a Lene está, a Lene está viajando e vai trazer pra você que tá aí do outro lado e trazer pra você que tá aí do outro lado, todas as novidades da reverso 92, o seu jeito reverso de ser, 3307-3950 gente, olha só, 12 horas e 6 minutinhos, você que tá aí do outro lado, uma ação policial da delegacia de repressão e entopecente da Polícia Federal acabou na apreensão de um grande carregamento de drogas nas proximidades do município de Maraã interior do Amazonas quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Bruno, diz aí Pois é, Marcia, a gente volta a falar sobre droga e dessa vez é no interior do estado, próximo ali ao município de Maraã a polícia no último fim de semana realizou uma ação onde conseguiu apreender 690 quilos de drogas que estavam escondidos em um barco quatro homens brasileiros foram presos em flagrante depois de apreenderem, né, depois da polícia apreender uma carga de 690 quilos de drogas, maconha do tipo skank e cocaína que estava sendo transportada de forma oculta e dissimulada em um compartimento de um barco pesqueiro no rio Japurá, Marcia. Segundo os presos a droga Marcia apreendida era de origem colombiana e eles foram encaminhados a um presídio de Tefé. Todos eles foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico de drogas. O caso vai ser investigado pela federal. É muita droga que saiu de circulação do interior que com certeza seria distribuída aqui no Amazonas e pelo Brasil, né, Marcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha só o destaque que Bruno Fonseca traz pra gente. É muita droga que foi apreendida pela federal e não é brincadeira não, minha gente. Eu queria fazer um cálculo porque agora eu não me lembro quanto que já foi apreendido de droga de janeiro até agora. Mas eu acho que já deve ter dado aí umas três toneladas, viu? Porque só em uma apreensão da marinha, que foi a marinha que flagrou dentro de uma embarcação, uma tonelada e mais ou menos uns 700 quilos de entorpecente, depois foram mais 300 que deu dois, agora 700 e mais outras pequenas apreensões, pequenas que eu digo entre aspas, porque são pequenas de mais ou menos 100 quilos, 150 quilos, deve estar um número aí já em torno de três toneladas, só nesses primeiros três meses do ano. Imagina só o que é. Isso é um prejuízo que não tem tamanho e eu acho é pouco. Tinha que aprender é muito mais, que é pra tirar essa droga toda da sociedade, fazer com que essas pessoas paguem o que elas estão devendo pra sociedade, principalmente que todas as famílias amazonenses sejam defendidas dessa desgraça que é entorpecente, porque droga é uma desgraça. Infelizmente, os jovens de hoje precisam entender que não tem que experimentar. Vai dançar, vai fazer esporte, vai fazer qualquer coisa da vida, mas nunca experimente uma droga, porque só basta uma vez pra você ficar viciado. Uma, uma vez só que você experimenta, tu já sente uma onda aí, que é uma onda boa, boa que eu digo assim entre aspas, porque é uma onda que só estraga e que acaba com a vida de todo mundo. E aí você vai ficar viciado, vai trazer destruição pra sua casa, vai roubar seus pais, vai perder suas coisas, vai parar de estudar. O futuro é negro e sombrio pra quem usa droga. E depois, pra sair dessa vida, pra sair dessa vida é um inferno. Você continua na tristeza, é uma doença que não tem cura, porque ser viciado em droga não tem cura, é uma doença que não tem cura, você vai ser viciado a vida inteira. Então, nada de ficar viciado a vida toda. Quando a droga é apreendida, ótimo, porque não entra na sociedade. Mas lembrando pra você que tá aí do outro lado, lembrando pra você que a droga não entra no seu nariz, não entra na sua boca, na marra não. Ninguém tá te obrigando, você que vai lá querer usar. 12 e 10. Jamile Santos da Silva, de apenas 3 anos, está desaparecida desde o dia 27 de fevereiro. O pai, Raimundo Nonato da Silva, foi quem pegou a criança e ela tava com ele a última vez em que ela foi vista. Ela tava na casa dele, no bairro Novo Reino. A mãe da criança, Daiane Santos, tá desesperada, porque não sabe o paradeiro da filha e também não sabe onde é que o pai está. O pai é esse que tá aparecendo na foto, você que tá aí do outro lado, e provavelmente ele fugiu com a filha de 3 anos, que é essa garotinha que você tá vendo aí na foto. Então, se você sabe, segundo a mãe, a mãe está dizendo que não tá com a criança. Se o pai não está com a criança, apareça e diga pra gente, que a gente faz a correção aqui, diz que você também não sabe do paradeiro da filha. Mas se está, esse é o homem, a criança é essa. Se você tá vendo uma criança com essas características e o homem com essas características, dê informações, liga pra esses números que estão aparecendo aí, porque ele descobriu que a ex-companheira está grávida do atual relacionamento. Eles conviveram juntos por 3 anos e no dia 30 de março houve uma audiência de guarda da Jamile, que ficou com a mãe. Só que Raimundo não compareceu. A família pede que se alguém conhecer ou encontrar esse pai e a criança, que dê informações pro 992747342 ou 994883461. O homem descobriu que a mulher agora tá com outra pessoa, tá grávida desse homem, né, dessa outra pessoa, e ficou chateada e se aborreceu, segundo a mãe. Pegou a criança e sumiu. Se ele não fez isso, que entre em contato conosco, que a gente justifica aqui e tenta achar outra forma de encontrar a Jamile. Agora, se ele pegou a criança, ele está ilegalmente com essa criança. Mesmo sendo pai e a guarda está com a mãe, ele não tem que pegar a criança sem avisar ninguém. Então, se você sabe o paradeiro da criança e do Raimundo Nonato, que por favor entre em contato pelo 992. 74-7342 ou 99488-3461. 1212, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar do nosso programa da comunidade. Gente, olha só, casal é preso com drogas personalizadas. Que história é essa, hein? Que história é essa de drogas personalizadas? Quem vai trazer essa explicação pra gente agora aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, que história é essa? Oi, Márcia. A gente está aqui no 23º DIP, onde a polícia prendeu ontem duas pessoas envolvidas no tráfico de drogas lá no Parque 10. Eles estão aqui, ó. Eles são Samuel, da Costa, de 22 anos, e Lidiene, de 20 anos. Márcia, eles foram pegos aí com muita droga lá no Parque 10. E a droga era confeccionada. E na logo dessas confecções existe aí a marca de uma facção criminosa que atua aqui no Estado. Samuel foi pego pela polícia na esquina da casa dele, já vendendo a droga, de acordo com a polícia. E a Lidiene Duarte, de 20 anos, ela estava em um local próximo aonde ele estava vendendo a droga, numa kitnet onde eles confeccionavam essa droga. Mas o que eu vou explicar melhor pra gente é o delegado Henrique Brasil, titulado do 23º DIP. Delegado, vocês há um mês já estavam investigando o Samuel, né? Exatamente. Recebemos informações acerca do comércio de entorpecentes por parte do Samuel. E a nossa equipe passou a fazer essa investigação que durou aproximadamente um mês. No dia de ontem, estávamos indo realizar essa campana com eles. E verificamos o Samuel parado próximo à residência dele e estava fazendo esse comércio entorpecente. Com ele, no momento da abordagem, foi encontrado uma porção média de substância entorpecente skank, maconha tipo skank. E, após isso, ele foi conduzido à residência dele, a residência onde ele mantinha esse material entorpecente. E lá encontramos a Lidiane e chegamos ao local onde estava essa substância entorpecente, que era num armário próximo à cama que eles tinham lá na casa. Com eles foram encontrados 656 trouxinhas já personalizadas, com o logo de uma facção criminosa. Pertence mesmo a essa facção, doutor? Ou apenas aí é para comercializar mesmo? Bom, eles já recebiam esse material já personalizado, né? Esse oxi que vem dentro desse saco hermético, ele já vem personalizado. Eles somente embalavam a maconha que já vinha, que vinha de forma bruta ainda. E aí eles só faziam essa confecção lá nessa residência, nessa kitnet. Vão ser encaminhados aí à audiência, né? Isso, eles foram flagranteados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E vão ser encaminhados à audiência de custódia que verifique a legalidade da prisão. Certo, então muito obrigado pelas suas informações. Henrique Brasil, delegado titular aqui do 23º DIP. E a gente está vendo aqui, mostra aqui, Anderson. Foram pegos nessa kitnet 156 sacolas personalizadas, contendo oxi, com o logo de uma facção criminosa, como a gente acabou de dizer, que atua aqui no estado, né? Lá no bairro de atuação dele, no Nova União, que é ali no Parque 10. No local também foram apreendidos 36 trouxinhas de maconha, tipo skunk, e R$ 48,00 em espécie, além de material para mistura e embalo da droga. A gente vai conversar aqui com a Lidiene Duarte. A tua mãe está bem aqui, vendo essa tua situação. O que é que tu acha disso? Tu se arrepende? Me arrependo. Por que tu compactuou com isso? Eu não compactuei com nada, não. Eu não sabia que ele estava com droga, não. Dentro da kitnet que você estava dentro, que a polícia pegou essa droga toda, você não sabia? Não sabia, não. Você namorava com ele? Sim. E aí, Samuel, tu realmente faz parte dessa facção? Samuel, não tem nada a falar. Tá, então, mais duas pessoas aí fora de circulação, envolvidas no tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Essa história de que não sabia, não convence. Não convence nem a polícia, nem convence ninguém que está aqui assistindo essa reportagem do Bruno Fonseca, viu? Não tem como. Você está dentro de uma kitnet, que é uma kitnet, que é pequena, e o namorado está lá escondendo um monte de droga e você não sabia? Então, olha só, te afasta desse homem, porque esse homem só te puxou para o buraco. Isso aí te puxou, foi para o buraco esse macho. Agora, tu está vendo como é que o crime é organizado? Está vendo como é que o crime é organizado? Tudo embaladinho, com impressão, etiquetado, para poder demarcar território, ficar afirmado de quem é aquele território onde a droga está sendo comercializada. O crime é organizado, é por isso que até hoje ele não foi desfeito. É importante dizer isso aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade. O crime, ele é organizado. É por isso que essas sopas de letrinha, como diz o Hilton aí, essas facções criminosas, essas organizações criminosas aí, não se dissolvem, não se acabam, não se destroem, apesar do trabalho incessante e incansável da polícia, tanto militar quanto civil e polícia federal também, as polícias aí do exército, inclusive, que às vezes dão apoio às ações da polícia federal. É por isso que eles nunca se destroem, porque eles são organizados e tem gente para poder fazer a venda dessa droga e fazer a entrega dessa droga nos bairros responsáveis pela circunscrição da droga. Porque, vez ou outra, um está matando o outro aí por causa de briga de ponto de droga, né? Está aí, olha aí a explicação. Parece o saquinho onde você coloca aquele santinho, só que esse saquinho é um saquinho maldito, né? Ah, é entregue assim, é? Hum, só que o saquinho do Cosme Damião, que o diretor está me dizendo, que entrega assim, né? Esse saquinho assim, apertadinho, é hermeticamente fechado, como diz, não é legal? Tem essa pressãozinha assim que encaixa um lado no outro, né? Só que isso aí é o saquinho do capeta. Do Cosme Damião é o saquinho da santidade, saquinho da promessa, saquinho que é com doce. Esse aí é o saquinho do capeta. 12h18, você que está acompanhando o programa da comunidade, o crime é tão organizado que tem etiqueta, delivery, né? E tem aí telefone para contato, pesa e tudo, porque o pessoal fica aí preparado, que é para enganar os bestas. E tem gente que entrega droga até de táxi. Está pensando que não? A polícia apreendeu drogas em um veículo utilizado como táxi na noite de ontem, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Quem vai explicar para a gente essa história direitinho aqui, para explicar por que essa droga estava nesse táxi, é o Bruno Fonseca. Bruno, traz para a gente. Pois é, Márcia, agora a gente vai falar sobre um assunto muito chato e que só vem crescendo aqui no Amazonas, na capital e também no Brasil inteiro, né? A polícia ontem recebeu uma denúncia que duas pessoas em um carro Voyage branco, né? Que era usado como táxi. Eles estariam fazendo, e duas pessoas dentro, estariam fazendo uma entrega de entorpecentes em uma casa, na Rua Borba, na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Quando a polícia chegou no local, viu que as portas estavam destravadas e eles entraram no carro e fizeram a revista. entraram no imóvel, entraram na casa onde foi a suspeita, né? De ter sido a entrega da droga e não tinha absolutamente ninguém, Márcia. Quando a polícia revistou tudo, eles encontraram seis quilos de maconha do tipo skunk. E foram surpreendidos por duas pessoas que se intitularam aí, que apareceram, se apresentaram como advogados de um cliente que possivelmente seria o dono do carro. É uma história estranha, né, Márcia? Olha só, a polícia então encaminhou essas pessoas, esses advogados, lá pra delegacia e eles vão responder aí, né, porque de onde que foi que surgiu essa droga. A gente tá vendo aí nas imagens seis quilos de entorpecentes e o carro, assim como os dois advogados, eles foram apresentados à autoridade policial do primeiro distrito integrado de polícia e na central de flagrantes da área, né, onde o caso foi registrado. As identidades dos advogados não foram divulgadas pela polícia e também não há informações sobre os procedimentos em que devem, eles que devem ser submetidos na unidade policial. Mas aí é um ato muito estranho, né? Droga no táxi. Ou seja, agora tá assim, faz a droga a pedido em um táxi. Estranho, né, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Estranhíssimo! 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 E mais estranho ainda, infelizmente, são ali os dois advogados, na hora da apreensão, chegarem ali, dizendo assim, a gente vai acompanhar o veículo. O advogado, ele tem realmente essa, 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 essa prerrogativa na rede da profissão, que é fazer a guarda dos bens dos seus clientes e tudo. Agora, fazer a guarda de bens lícitos, né? Ele não pode fazer a guarda de droga. O táxi que tava ali, que é um objeto de crime, tá garantindo ali o quê nessa situação? É muito, é muito problemático essa, 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 esse momento aí em que a polícia acabou fazendo a apreensão do veículo e da droga e chegaram ali os dois advogados pra poder fazer esse acompanhamento. A não ser que o táxi realmente fosse vítima nessa história toda, mas é uma história bem complicada. O delegado é que vai investigar e vai tentar chegar aí num denominador comum e entender até onde que vai a participação desses dois advogados, se ele realmente tava ali pra defender o cliente, usando as prerrogativas da função ou se também, infelizmente, estavam aí envolvidos com esse crime todo, que é esse tráfico de entorpecentes. 12h22, três pessoas foram presas e um menor apreendido. Acusado de quê? Acusado de quê? Acusados de quê? Tráfico de drogas de novo. O Bruno vai trazer as informações pra gente. Essas pessoas foram presas no Riacho Doce, na zona norte da cidade, é isso? Riacho Doce, perto da Cidade Nova, né? Solta pra mim, Bruno. Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender ontem três pessoas e um menor lá no Riacho Doce. Olha só, a polícia estava em patrulhamento quando eles viram uma mulher correndo pra um casebre dentro de uma mata. E na mão de uma dessas pessoas, que logo em seguida eles encontraram na frente, havia uma sacola na mão de uma mulher quando eles foram abordados na residência. A mulher, de nome Olinda de Oliveira Cardoso, jogou a sacola por cima de uma janela e o indivíduo jogou uma arma, tipo escopeta de fabricação caseira, em cima de um barranco que ficava em frente a uma janela e foi dado voz de prisão pra todos, inclusive o menor aí, Márcia, viu? Ele tinha 15 anos, ele tem 15 anos, né? A apreensão foi de aproximadamente 200 gramas de maconha, uma arma caseira, um facão, uma faca, um relógio, um cordão de cor branca e um celular. Tá aí, ó, muita moeda, a gente tá vendo aí nas imagens. Realmente, aí é um... eles praticavam, segundo a polícia, o tráfico de drogas ali pelo Riacho Doce e também praticavam assaltos, viu, Márcia? Olha, menos três maiores de idade na rua e mais um menor apreendido aqui na cidade de Manaus. Bruno Fonseca, para o Agora. Olha, eu tô falando pra você que o negócio é organizado, eles têm até troco, troco! Eles têm até a preocupação em trocar a moeda pra poder ter troco pra entregar pro cliente. Gente, o que que é isso, né? Isso é o fim da picada, é o fim da picada. Agora, sabe o que que me deixa mais triste aqui? A gente vê as mulheres envolvidas nessa criminalidade, coisa que a gente não via, que infelizmente é mais uma característica aí do século XXI, do crime no século XXI, que é a participação efetiva das mulheres. Mulher aí, olha, achando que vai despistar, a gente vê essa senhora aí, né? Falando, é uma senhorinha, mãe de família, não tem nada a ver com isso não, gente. Foi injusta, injustamente presa aí, que nada. Às vezes é ela que comanda tudo, como é a questão da vovó do tráfico, uma vez eu fui cobrir a vovó do tráfico sendo presa, lá na delegacia, se eu não me engano, a delegacia lá do Lírio do Vale, não me lembro exatamente qual foi a delegacia, estavam os filhos lá, todos chateados, já era a quinta vez que ela estava sendo presa, era a vovó do tráfico. Estava presa. E todo mundo achava que ela era uma vovózinha, que fazia bolo pros netinhos, né, no fim de semana. Vamos todo mundo lá almoçar na casa da vovó, nada, ela vendia, era droga. E a gente está vendo aí, mais uma vez aí, uma outra apreensão de pessoas envolvidas no tráfico de drogas e um adolescente de 15 anos, que devia estar estudando, devia estar se preparando para o futuro, devia estar com o caminho reto, certo, envolvido também nessa sujeirada toda. É pra acabar. 12h25, 12h26 agora, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 3307-3951, 3307-3952. Diz pra mim, diretor, fala aí. Aham. A Daiane, pega a foto de novo, põe a foto pra mim. A Daiane acabou de ligar aqui pra gente, Daiane acabou de ligar a mãe da criança que fez a denúncia, dizendo que o homem, o Raimundo, que a gente estava achando que até era inocente, porque todo mundo é inocente, dá que se prove ao contrário, ligou pra ela, dizendo que está vendo o programa da comunidade agora, que está realmente com a criança que não vai devolver. Aí a gente pede pra polícia entrar em contato urgentemente aí com a Daiane, pelos telefones também, porque é sequestro, né? É sequestro, né? Ele está pegando a criança sem autorização da mãe, por mais que seja o pai, a guarda é da mãe. Ele está com a criança e já disse que não vai devolver a criança. Agora, pega o telefone, diretor, vamos tentar entrar em contato, porque ele ligou de um número, né? Ele ligou, ligou pra ela, mas se foi pro celular, aparece o número, né? Tem que ver aí pra poder fornecer pra polícia o número que ele está ligando, porque daí a polícia investiga o caso e vai saber direitinho qual é o paradeiro do Raimundo, porque ele já disse que realmente está com a criança. Raimundo, não adianta fazer essa bacharia. Tu vai sempre continuar sendo o pai da criança? Pede uma guarda compartilhada, pronto, está em Manaus, não saiu da cidade, pede uma guarda compartilhada. Fica três dias com você, três dias com ela, todo mundo aproveita a criança, convive com a criança, que é isso que é importante, e ninguém fica sem a presença do filho, sem a presença da criança, porque a criança precisa do pai e da mãe. Se ela tem mãe, a criança também tem direito a conviver com a mãe. A gente aqui não está discutindo o direito só do adulto, a gente está discutindo o direito da criança, que esse é o primordial, que a criança é a responsabilidade da sociedade. Então, se ela está com outra pessoa, se ela está com outra pessoa, ela tem o direito dela de ficar com outra pessoa. Assim como você também tem o seu direito de ter no futuro uma namorada, uma esposa, o que quer que seja. Agora ela, a mulher, a mãe da criança, não pode. Não vou ficar no celibato, nunca mais vou arrumar ninguém, porque eu não quero ficar contigo, Raimundo. Não, não é por aí, né? Então, aceita que dói menos, vai para a justiça, discute uma guarda compartilhada, fica metade da semana com você, metade da semana com ela, e evita esse sofrimento para a tua filha. Ou você é egoísta ao ponto de não pensar na criança, porque a criança deve amar a mãe e não deve querer ficar longe da mãe. Então, eu sei que está doendo aí, queria ficar com a mulher o resto da vida, mas a mulher não quis, acabou. Então, não fica nessa briga com ela e usando a criança para fazer essa briga, porque isso é uma baixaria, uma covardia, e a criança não tem nada a ver com essa história. Aceita, vai para a justiça, perde uma guarda compartilhada, você vai ter direito de ficar também com a criança e não fica, não entra nessa briga, nessa história baixada. Baixaria, é uma baixaria. A Daiane está dizendo que ele está ligando restrito, ou seja, o telefone não foi identificado. Só que a polícia já fica logo sabendo que ele está na cidade, está em Manaus e está cometendo essa ilegalidade. Daqui a pouco a gente vai trazer dois casos de polícia para você que está acompanhando o programa da comunidade, do homem, de homem, que a gente já trouxe um caso, que foi o Maitá, que foi o homem que agrediu a mulher e agrediu uma criança, e vamos trazer um outro também, que aconteceu no zumbi, porque os homens parecem que se chateiam, porque a mulher não quer mais. Meu filho, a mulher, arruma outra. Tem muita mulher por aí pelo caminho, não é a tua alma gêmea, porque se fosse tua alma gêmea, eu estava contigo. Tem muita mulher por aí, arruma outra, pelo amor de Deus, deixa a outra seguir a vida dela e vai seguir teu caminho com outra. 12h29, 3307-39-51, 3307-39-52, é a hora da dica, vem cá comigo, vem. Gente, vamos falar de poupança? Mas a notícia aqui não é de economia não, poupança para ter qualidade de vida lá na terceira idade. E para você ter qualidade de vida, você tem que já fazer estoque de cálcio a partir de agora, viu? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40, mas para o que você está fazendo e presta atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio não, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Doze horas e trinta e um minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer ainda nesta edição do nosso programa da comunidade um homem, um homem com ciúme, um homem com ciúme que acabou com a vida da mulher, matou a mulher e ainda tentou se matar. Você está acompanhando aí as últimas imagens dela em vida. Calcitrã, ela acabou sendo assassinada e ele está em estado grave no hospital João Lúcio. Essas são as últimas imagens antes da briga e antes da confusão toda. Olha o corpo dela ali. É já, já, depois do intervalo. Sai daí não. E aí Cé版 Justine E aí E aí E aí Tchau, tchau.